Devido aos tempos turbulentos que vivemos nos últimos dois anos, o mundo dos motorhomes e viagens de carro foi descoberto pelos brasileiros. Isso não dá pra negar. O aumento desse tipo de viagem nos últimos dois anos foi absurdo. Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar os lugares mais amigáveis pra esse tipo de viagem. Bora lá! Salve galera, meu nome é Lucas Lara e você está no canal Lugares Fantásticos. E eu tenho certeza que o próximo destino da sua viagem vai passar por esse canal. E agora sem mais enrolação, bora conhecer oito países pra viajar de motorhome barra overlander. Mas antes de irmos para a lista, é bom explicar o porquê criei ela. Com uma ressalva, vou falar alguns países que pra um brasileiro médio é quase impossível de fazer a trip de motorhome. Então vou listar dos mais acessíveis até os mais difíceis de conhecermos. E o mais fácil e que com certeza deve estar na sua próxima viagem de motorhome, Uruguai. Pra começar a história, esqueça as terríveis estradas brasileiras. Lá os viajantes cruzam o país de uma ponta a outra, inclusive por regiões não turísticas, e não encontram um único buraco sequer. Pedágios são bem mais baratos que no Brasil, sendo que paga-se em média entre 3 a 4,50 por cada 100 km rodados. Claro que vai depender do tamanho do veículo que você está dirigindo, mas mesmo assim é bem mais barato. Por lá, há vários postos de apoio espalhado pelas estradas, com banheiros, estrutura pra se alimentar como mesas, cadeiras e tudo mais. Os campings são muito bem equipados, com banheiro, eletricidade, lugar apropriado para descarte de dejetos, e se engana quem acha que esses lugares cheios de estrutura saem muito caro, como está se tornando aqui no Brasil. Lá é muito acessível esse tipo de rolê, inclusive há alguns campings gratuitos mantidos pelo governo. Estados Unidos A terra do Tio Sam é um dos clássicos para viagens de carro, com estradas que se estendem por milhares de quilômetros e cruzam diversos estados e paisagens. Claro que lá já é um pouco mais difícil para um brasileiro viajar de carro, afinal você vai ter que estar praticamente em uma volta ao mundo para dar um rolê com seu motorhome por lá. Ou a opção mais viável é alugar um motorhome, carro, moto, que por lá é muito popular. Há tantos lugares fantásticos para se conhecer que cabe até fazer uma playlist aqui nesse canal. Alguns exemplos são a Golden Gate, na Califórnia, Las Vegas, no Oeste, e até o Empire State Building, em Nova York, e as praias da Flórida, que são um charme, e inúmeras cidades pequenas, com pessoas amigáveis ao longo do caminho. A Rota 66 talvez seja a rota mais famosa de lá, que começa em Chicago, no estado de Illinois, e termina em Santa Mônica, na Califórnia. Também há muita oportunidade de acampamento nos Estados Unidos, sendo que a melhor delas pode ser encontrada nos parques nacionais e parques estaduais. Lá ainda tem os COA, Campgrounds of America, Acampamento da América, que é uma espécie de franquia de acampamentos espalhados pelos Estados Unidos inteiro, com preços acessíveis para você passar a noite, ou até mesmo vários dias. Uma outra coisa bem interessante, é que quase todos os Walmarts permitem que você passe a noite em seus estacionamentos. A galera que viaja de carro, e quer dar uma economizada, faz o quê? Dorme nos Walmarts, e para tomar banho, fazer sua higiene, assina um plano de academia 24 horas, que permite você usar o plano no país inteiro, aí você tem banho nessas academias, dorme e come nos Walmarts, e economiza aquela grana. Canadá. As opções de acampamentos ao longo das estradas do Canadá são muitas e variadas. Desde lugares simples, a resorts inteiros para motorhomes. A rede de acampamentos em parques nacionais e províncias está distribuída por todo o país, e permite que os viajantes permaneçam em alguns dos lugares mais fantásticos que se pode imaginar. Imagine acordar contemplando as águas azuis do Lago Lewis, com as montanhas refletidas como em um espelho. São esses cenários que normalmente os cartões postais, aqueles vídeos que a gente fica assistindo no Reels, e se imaginando. E o mais legal é que você pode passar a noite por lá, acordar pela manhã, fazer aquele cafezinho quentinho, com uma vista espetacular. Os canadenses são conhecidos por serem simpáticos, educados e hospitaleiros. O ambiente perfeito para fazer aquela viagem cultural e social, e desfrutar por um todo do país, não apenas dos tesouros naturais, mas também dos humanos, à medida que roda pelo segundo país mais extenso do mundo. França As rodovias da França são repletas não apenas de vinhos e queijos incrivelmente acessíveis, mas também da solução perfeita para viajantes overlanders. Por lá há pequenas e úteis paradas para descanso, com locais de acampamento gratuitos ou muito barato para carros de camping. A maioria oferece uma estação de despejo e uma torneira de água, isso no mínimo. Geralmente encontrado perto das principais vias, nos arredores das cidades, elas variam muito em aparência e comodidade, mas são perfeitas para quem não tem um itinerário rigoroso e deseja férias baratas. Além das paradas na beira das estradas, a França tem muitos acampamentos. Também é cheio de lugares fantásticos para se conhecer, desde os incríveis edifícios históricos das grandes cidades e do brilho da região da Riviera, por exemplo. Há paisagens encantadoras e surpreendentemente descontraídas das pequenas cidades costeiras do sudoeste. A França tem montanhas, lagos, florestas e praia em abundância. A Austrália Os amplos espaços abertos da Austrália e aquelas estradas sem fim oferecem uma variedade incrível de experiências. Desde cidades portuárias extremamente globalizadas, há um deserto vermelho que se estende até onde a vista alcança. A boa notícia para os viajantes de motorhome é que se você souber procurar, há sempre lugares gratuitos disponíveis para você acampar. As leis diferem entre estados. Alguns permitem que você pernoite em quase qualquer lugar e outros são mais rígidos. Então é melhor não dar bobeira e usar pontos de acampamento gratuitos conhecidos. O que fica mais fácil com alguns recursos que tem por lá, como o site Free Camping Austrália ou o app Camps Australia Wide. Também existem muitos parques de férias em todo o país que oferecem um nível a mais elevado de instalações conforto para os campistas. Claro, que daí você vai pagar um valor a mais. Hospedagem à parte, a Austrália é extremamente acolhedora para os viajantes de motorhome. A maioria dos moradores locais ficam felizes em conversar com viajantes. Imagine que da hora tu tomar uma cerveja em um boteco da Austrália conversando com um agricultor, uma pessoa ali daquela localidade. Nova Zelândia Se você quer conhecer um país quase que por completo, a Nova Zelândia é o rolê ideal, já que o país é bem pequeno. Para se ter uma ideia, um pouco menor que o estado do Rio Grande do Sul. O país é pequeno o suficiente para que você possa conhecer ele em poucas semanas. E a grande maioria das pessoas é simpática e acolhedora com turistas. Especialmente aquela galera com uma mente mais aberta e aventureira. O cenário é mundialmente famoso e as pequenas cidades vão te envolver e te mergulhar naquele cenário. E eu tenho certeza que você não vai querer ir embora. A Nova Zelândia é conhecida mundialmente pela cultura dos motorhomes. Várias pessoas vão para lá todos os anos e alugam o motorhome, vãs, para conhecer o país. Há ainda a possibilidade de se comprar um carro desse estilo de pessoas que já fizeram a trip delas, que muitas vezes vendem bem mais barato, já que estão indo embora para o seu país. A Nova Zelândia permite acampamento livre em qualquer lugar, mas limitado para veículos autossuficientes. E o país também tem uma rede de acampamentos operados pelo Departamento de Conservação, que são muito baratos, alguns até mesmo gratuitos, ou acabam cobrando alguns poucos dólares pela estadia. Eles geralmente estão localizados em lugares muito bonitos, perto de lagos, praias, e isso é uma maneira fantástica de ver e experimentar as paisagens da Nova Zelândia. Noruega A Noruega tem uma fama que não agrada os viajantes. Além de ser um dos países mais fantásticos do mundo, lá também é conhecido por ser um dos países mais caros para se viajar. Então as viagens de carro se tornam muito interessantes para economizar, óbvio. E mais um argumento para você fazer essa viagem é que o país tem uma lei que ajuda a galera a overland. Conhecido como o direito de acesso ou o direito de perambular, a lei garante o direito de que qualquer pessoa possa acampar livremente em terras não cultivadas por até duas noites. Você tem apenas que garantir que não vai deixar vestígios da sua estadia. Islândia A Islândia é fantástica. Uma ilha sobrenatural de cachoeiras, praias desertas, lagoas, montanhas, vales e tudo mais. Aquelas vistas absurdas são uma grande parte do que torna o país tão amigável ao motorhome. A viagem do lugar ao outro é uma parte tão importante quanto os destinos. E em uma campervan, você pode estacionar, fazer uma xícara de chá ou almoçar aproveitando as vistas maravilhosas. Há uma abundância incrível de parques e campings espalhados pela Islândia. Muitos têm instalações úteis para os campistas e a maioria não exige reserva. Portanto, tu pode estar lá viajando e assim que você encontra um lugar muito da hora, acha um camping ali por perto e descansa, faz uma janta e tal e curta a viagem. E se você ficou até aqui é porque você curtiu o meu conteúdo. Então se inscreva e assista a outros vídeos do canal, como esse aqui que falamos da maior estrada do mundo. Vai lá!